pós, enfim. Bom, pessoal, então, o título da pesquisa é Governo, Verdade e Subjetividade, uma análise do Currículo Cultural da Educação Física. Esse título foi escolhido justamente porque os conceitos de governo, verdade, subjetividade foram centrais nesse estudo. Então, as questões que me interessavam melhor compreender diziam respeito, de maneira geral, às estratégias de governo das condutas empreendidas pelo Currículo Cultural, também a respeito dos jogos ou regimes de verdade do Currículo Cultural e também os processos de subjetivação levados a cabo pelo Currículo Cultural, tá? Bom, ainda que talvez isso seja óbvio para a grande maioria de vocês, mesmo assim, eu vou comentar rapidamente sobre o meu objeto de estudo, né? Ou seja, o Currículo Cultural da Educação Física. Bom, o Currículo Cultural da Educação Física, ele esponta como um acontecimento discursivo, ainda que de um modo bastante incipiente, com a publicação de um artigo do Marcos, de 2005, denominado Autonomia na Elaboração do Currículo Escolar em Busca de uma Educação Física Cidadã. Em seguida aos primeiros desdobramentos, digamos assim, o Currículo Cultural, ele parece se desenhar de um modo mais sistematizado numa obra de 2006, produzida pelo Marcos Mário, que é a Pedagogia da Cultura Corporal, Críticas e Alternativas. Essa obra, ela vai marcar a aproximação da educação física com o arcabouço teórico dos estudos culturais, do multiculturalismo, e tudo isso discutido aí sob a inspiração de teóricos como Stuart Hall, Tomás Tadeu da Silva, Henry Giroud, Peter McLaren. Desde então, o Currículo Cultural conta com uma extensa produção no campo acadêmico e também com uma crescente repercussão na prática pedagógica. Eu imagino que atualmente há no site do GPEF algo em torno aí de 200 relatos de experiências pedagógicas fundamentadas no Currículo Cultural. Então, é um número considerável, né? Quando eu realizei a pesquisa, até o ano de 2019, tinha por volta aí de 138 relatos, né? Então, imagino que de lá para cá já tenha aumentado bastante aí esse número, tá? Bom, então, basicamente... Aliás, falando muito brevemente, assim, sobre o Currículo Cultural, né? Só para fazer uma espécie de introdução aí para aqueles que, porventura, não tenham tanta proximidade, assim, com o Currículo Cultural, tá? Você pode passar, por favor, o slide, Rubens? Bom, então, dito isso, eu vou falar um pouquinho do objetivo do estudo, né? Então, o objetivo desse estudo foi delinear a partir de quais regimes discursivos o Currículo Cultural da Educação Física vem se constituindo como um objeto de saber possível. E também analisar o que eu vou chamar aí de tecnologias de condução das condutas operadas pelo Currículo Cultural e que estão diretamente relacionadas com os processos de subjetivação dos sujeitos pedagógicos, sejam eles docentes ou discentes, que estão anexados ao Currículo Cultural. Então, pessoal, para dizer de um outro modo, o objetivo foi colocar em pauta tanto o conjunto de saberes que dão sustentação ao Currículo Cultural da Educação Física, quanto também as tecnologias de governo das condutas que intervêm no Currículo Cultural. Então, se eu pudesse dizer, assim, em poucas palavras, o que o estudo procurou responder, eu diria que foi quais são as práticas de objetivação e de subjetivação em funcionamento no Currículo Cultural da Educação Física. Bom, e o que é propriamente isso? Então, do ponto de vista do Foucault, as práticas de objetivação, elas possibilitam pensar o sujeito como objeto de estudo, como objeto de saber, de uma determinada relação de conhecimento. Já os processos de subjetivação se relacionam aos modos como o ser humano se transforma, se percebe, se compreende na qualidade de sujeito. Então, para o Foucault, existe uma espécie de ambiguidade entre ser sujeito e ser objeto. Então, os modos de objetivação e de subjetivação, eles são mútuos, eles operam paralelamente, eles se entrecruzam na ótica Foucaultiana. Então, dessa perspectiva, não se pode pensar o sujeito, se não como resultante de processos de objetivação e de subjetivação, que, diga-se de passagem, por vezes são contraditórios entre si. Para falar um pouco mais ainda a respeito disso, para o Edgardo Castro, que é um comentador argentino da obra Foucaultiana, ele vai dizer que nós podemos distinguir dois sentidos da expressão modos de subjetivação na obra do Foucault. Um sentido seria um sentido mais amplo, em que o Foucault fala dos modos de subjetivação como modos de objetivação do sujeito. Ou seja, modos em que o sujeito aparece como objeto de uma determinada relação de conhecimento. Nesse sentido amplo, muito característico dos estudos do Foucault, tidos como aqueles da fase arqueológica, o Foucault analisa, por exemplo, os jogos de verdade pelos quais o sujeito se torna objeto de saber na forma de conhecimento científico, e que vai desembocar nas chamadas ciências humanas que têm suas características normativas. Já o sentido mais restrito de subjetivação se refere à maneira como o sujeito faz a experiência de si mesmo, por meio de certo número de técnicas e em um jogo de verdade no qual ele se relaciona consigo próprio. Então, de certo modo, os processos de objetivação são regras de comportamento que atuam sobre o sujeito, que procuram estipular um certo modo de ser, um certo modo de pensar, de agir. No entanto, como eu já disse, os modos de objetivação e subjetivação são mútuos, eles são conceitos complementares. Então, no caso aqui em questão, equivale a dizer que não é suficiente a objetivação pelo discurso do Currículo Cultural da Educação Física para produzir, por exemplo, um docente culturalmente orientado. é necessário que este docente vá como que ao encontro dessa pedagogia cultural, que ele se identifique e ele se reconheça como sujeito desse currículo, que ele enuncie sua verdade, e desse modo se subjetivando como um docente do Currículo Cultural da Educação Física. Então, vou falar um pouquinho das etapas da pesquisa. Pode passar, por favor, Rubens, próximo slide. Então, pessoal, essa pesquisa, ela teve duas etapas analíticas. Na primeira, as minhas fontes de pesquisa são, principalmente, publicações a respeito do Currículo Cultural, que corresponde a alguns artigos, dissertações, teses, capítulos de livros. Já numa segunda etapa analítica, as fontes de pesquisa são, fundamentalmente, os relatos de experiências pedagógicas que se fundamentam no Currículo Cultural da Educação Física. Isso equivaleu, à época, a 138 relatos de experiências que foram produzidos entre os anos de 2006, quando começa essa, digamos, é o primeiro ano que a gente vai começar a encontrar alguns relatos de experiências pedagógicas sobre o Currículo Cultural, né? Então, foi esse período aí que eu examinei, né? Entre os anos de 2006 até 2018, 2018, que é mais ou menos aí o período que eu estava na reta final aí da pesquisa, tá? Então, foi por isso que foi esse período aí de esse período temporal, né, que eu investiguei. Pode passar, Rubens, por favor? Bom, então, agora que eu falei um pouco dos objetivos, né, do objeto da pesquisa, eu vou falar um pouco dos operadores analíticos da pesquisa. Aliás, acho que vale dizer, né, que ao longo de toda a pesquisa, eu recorri a alguns operadores conceituais e analíticos da perspectiva fucutiana. Em relação, propriamente, aos operadores analíticos, né, eu me vali das noções de arquivo e de atitude crítica. Eu diria aqui para vocês que essas noções, elas foram utilizadas por Foucault ao longo de toda a sua trajetória de pesquisa. Ou seja, né, tanto nas suas publicações iniciais, que correspondem à fase arqueológica, quanto nas publicações finais, que correspondem à fase genealógica dos seus estudos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses operadores analíticos, tá? Bom, a noção de arquivo, a ideia de arquivo no pensamento fucutiano, ela é entendida como uma espécie de um vestígio discursivo de um determinado contexto e que demanda, ao tomar contato com esse material, com esse arquivo, demanda uma releitura, uma exploração, uma recontextualização, uma criação, um processo de montagem ou de remontagem. Então, quando o Foucault se detém em um determinado arquivo, ele acaba sempre recorrendo a outros, né? Então, o arquivo sempre acaba levando a outro. Então, o arquivo ou o gesto arquivístico, ele constitui um novo modo de interrogar a história sobre as suas marcas presentes, não mais buscando a permanência, como é comum, de algumas perspectivas de trabalho com arquivo mais tradicionais, digamos assim, mas trabalhar com arquivo para Foucault tem a ver com buscar algumas dispersões, algumas descontinuidades. Uma outra característica do gesto arquivístico Foucaultiano é o de não recorrer somente a arquivos tidos como canônicos, mas Foucault recorre, sobretudo, a arquivos tidos como menores, como marginais. Então, só para citar alguns exemplos, o Foucault edita e publica na década de 70 materiais referentes ao mundo dos anônimos e desclassificados sociais, como, por exemplo, ele publica as memórias de um parecida normando chamado Pierre Riviere, um jovem camponês que matou a golpes de força a mãe, irmã, adolescente, um irmão de sete anos. Ele publica também o diário da Herculine Barbant, uma hermafrodita que é obrigada pelos médicos, pelos homens da lei à época, a assumir sua verdadeira identidade sexual antes de se suicidar. Então, é importante mencionar também que o arquivo que é disposto numa determinada investigação, ele é somente uma possibilidade de leitura, de criação por parte do seu arquivista. Então, sempre haverá uma lida quase que inacabável com um determinado arquivo. E, por conta disso, o arquivo, ele tem sempre um caráter lacunar. Por isso que eu trouxe aí para vocês essa citação do Didi Uberman sobre o arquivo. Então, ele nos diz, essa eu acho uma citação bem bonita, não é propriamente um comentador da obra cotiana, ele se interessa bastante pelas questões relacionadas à arte, mas, em algumas obras, ele trata das questões do arquivo, da arqueologia. então, o Didi Uberman diz, cada vez que tentamos construir uma interpretação histórica ou uma arqueologia no sentido de Michel Foucault, devemos ter cuidado de não identificar o arquivo do qual dispomos, por muito proliferante que seja, com os feitos e gestos de um mundo do qual não nos entrega mais do que alguns vestígios. O próprio do arquivo é a lacuna, sua natureza lacunar, mas, frequentemente, as lacunas são resultados de censuras deliberadas ou inconscientes, de destruições, de agressões, de autos de fé. O arquivo é cinza, não só pelo tempo que passa, como pelas cinzas de tudo aquilo que o rodeava e que ardeu. bom, além do arquivo, eu também me utilizo da noção de atitude crítica. Em relação à atitude crítica, o Foucault vai nos dizer que a crítica é um procedimento que tem por objetivo distinguir e, consequentemente, interrogar os modos de pensamento que são tomados como verdade num determinado contexto. Então, se trata de pôr em questão a nossa relação com a verdade, problematizando como essa verdade foi instituída e que racionalidades a sustentam. Então, a crítica em Foucault não tem nada a ver, eu diria assim, com a crítica que algumas vertentes da teorização crítica, por exemplo, se apoiam, que geralmente se apoiam num procedimento de caráter, digamos assim, jurídico, discursivo, e que objetiva, no fim das contas, julgar, condenar, negar, rejeitar. Numa direção totalmente oposta, o Foucault propõe tratar a atividade crítica como aquela que constantemente questiona de onde provém o que se toma como verdade num determinado contexto. Então, se trata de uma constante vigilância e desconfiança epistemológica, e até mesmo daquelas teorizações que constituem a base do nosso próprio pensamento, e também da nossa ação pedagógica, se nós pensarmos no campo da educação, que é a nossa área. Então, ao analisar um determinado objeto de estudo, a partir de uma atitude crítica, o que se busca, de fato, é indagar sobre as suas condições de existência, os seus significados, as suas regras de ação, seus efeitos. Então, foi essa atitude o fio condutor dessa pesquisa. Pode passar, por favor, Rubens? Bom, então, como eu disse há pouco para vocês, a pesquisa tem duas etapas analíticas. Na primeira etapa, intitulada A Invenção do Currículo Cultural da Educação Física, e que possui, assim, um caráter, digamos, mais descritivo, eu busco delinear a irrupção, o surgimento de alguns campos discursivos que fundamentam o currículo cultural. E aí, eu me detenho na análise do multiculturalismo, dos estudos culturais e da cultura corporal. É óbvio que o currículo cultural se inspira em outros campos teóricos, porém, esses campos teóricos que eu selecionei, me pareceu, devido ao número de publicações, a quantidade de artigos, de capítulos de livros que tratavam dessas questões, me pareceu que esses campos teóricos eram os que atravessavam mais fortemente o currículo cultural. Obviamente, como o currículo cultural se fundamenta na teorização curricular pós-crítica, que comporta uma infinidade de campos de saber, isso vem mudando. Então, só para citar alguns exemplos aqui, existe a pesquisa do próprio Rubens, do Pedro, que vão pensar o currículo cultural a partir da filosofia da diferença, nós temos algumas pesquisas aí, em vias de conclusão, da Sindel, da Aline, que vão pensar o currículo cultural a partir da teoria queer, então, obviamente, tem a pesquisa do Flávio também, que vai pensar, inclusive, já conversou com vocês, vai pensar o currículo cultural a partir do pós-colonialismo, mas, como eu disse, eu acabei, também por uma questão de delimitação da pesquisa, mas me pareceu que esses campos eram os que atravessavam mais fortemente o currículo cultural. Bom, então, foi possível notar que esses campos discursivos, e diga-se de passagem, que alguns deles são resultantes inicialmente de movimentos sociais, eles surgem nas últimas décadas na esfera educacional brasileira, e, muito recentemente, eles encontraram lugar e condição para a materialização no campo da educação física, mais especificamente no currículo cultural da educação física. então, nesse momento, eu procurei, né, melhor compreender as condições, né, de aparecimento desses campos teóricos no campo da educação, e, muito recentemente, então, no campo da educação física. em seguida, e ainda nessa, nessa primeira etapa analítica, eu busco sustentar a ideia de que o currículo cultural da educação física, ele opera como um dispositivo curricular pedagógico. A noção de dispositivo, segundo Foucault, né, para o Foucault um dispositivo, ele possui elementos discursivos e não discursivos que estão escritos em um jogo de poder e ligados a determinadas configurações de saber e que visa produzir efeitos de verdade. Essa verdade demanda, na ótica do Foucault, demanda registro, comunicação, institucionalização, enfim, essa verdade, ela precisa circular para ter efeito. Então, é desse ponto de vista que eu entendo que o currículo cultural, ele comporta elementos de um dispositivo e, consequentemente, ele opera como um dispositivo curricular que visa produzir determinados efeitos de verdade. Então, vejamos, praticamente, desde o seu aparecimento, o currículo cultural, ele é institucionalizado. Então, vamos pensar nas características do dispositivo, uma verdade que demanda registro, comunicação, institucionalização. Então, desde o início, praticamente, do seu surgimento, o currículo cultural, ele é institucionalizado, ou seja, ele se torna currículo oficial da rede de ensino do município do município de São Paulo e, como resultante disso, os seus pressupostos passam a estar presente, passam a circular nessa rede de ensino. Vale destacar, também, os diversos cursos de extensão, há centenas de publicações acerca do currículo cultural, disciplinas de graduação e de pós-graduação a respeito do currículo cultural, a gente pode pensar, também, no próprio espaço institucional do grupo de pesquisas em educação fiscal, na faculdade de educação da USP, enfim, tudo isso, a meu ver, contribuiu para a produção de efeitos de verdade a respeito do currículo cultural. efeitos esses que estão alinhados e buscam responder a uma das demandas educacionais do nosso tempo, que são relativas às políticas de reconhecimento das singularidades culturais, ainda que nós saibamos que esse é uma questão central no currículo cultural da educação física, isso se dá por conta de uma série de condições da circulação desse discurso na sociedade mais ampla, inclusive, com a institucionalização de uma série de políticas de caráter multicultural, é um discurso que circula também no campo da educação e em algum momento esse discurso também chega na educação física. Bom, no último tópico dessa primeira etapa analítica, eu vou me dedicar a descrever os princípios e procedimentos do currículo cultural, e eu, ao descrever esses princípios e procedimentos, eu entendi que eles são tangenciados em alguma dimensão por enunciados que são caros à teorização curricular crítica, por exemplo, ao se valer de conceitos como justiça curricular, ancoragem social, mapeamento, é óbvio que alguns desses conceitos eles são ressignificados no currículo cultural, uma vez que o currículo cultural se anuncia como filiado à teorização curricular pós-crítica. Então, um exemplo disso são as reterritorializações, por exemplo, acerca de alguns conceitos freirianos, do Paulo Freire, no currículo cultural. Bom, acho que dessa primeira etapa analítica é isso. Pode, por favor, passar, Rubens? Então, num segundo momento analítico que tem como título Tecnologias Pedagógicas do Eu, eu busco analisar especificamente os relatos de experiências pedagógicas, buscando compreender as formas de condução das condutas empreendidas pelo currículo cultural. para quem tem um pouco mais de proximidade com a perspectiva facultiana, ou com o que é chamado de estudos facultianos em educação, essa questão do processo de escolarização como governo da conduta, ela é um tanto quanto óbvia, uma questão dada, digamos assim, de largada. No entanto, a ideia era tentar compreender quais eram as estratégias para a condução das condutas, de que modo se dava, de que modo vem se dando esse governo das condutas no currículo cultural, tá? Bom, antes de analisar propriamente as formas de governo das condutas presentes nos relatos de experiência, num tópico inicial dessa segunda etapa analítica, eu vou falar um pouco a respeito da disseminação histórica das práticas de registro no campo da educação. Então, através de um recuo histórico, foi possível perceber que as práticas de registro, elas parecem se confundir com a própria, o próprio surgimento da pedagogia na modernidade. É óbvio, né, que essas práticas de registro, elas se modificaram enormemente, né, se a gente pega aí, se a gente encontra algumas, alguns registros de, de experiências pedagógicas dos séculos 17, 18, por exemplo, elas tinham fundamentalmente um caráter, uma, uma análise comportamental, né, então, como é que o aluno, como é que o estudante se comportava, estava muito voltada a questões disciplinares, né, porém, essas, essas práticas de, de registro, elas se expandem principalmente a partir da influência da psicologia no campo da educação, isso ao menos desde, desde as décadas finais aí do século 19. Mais recentemente, por volta aí das décadas de 1980 e 1990, os modos de registrar a prática pedagógica passam por algumas transformações. Nesse contexto, aparecem algumas propostas de teor crítico, e que vão entender o que o registro, ele possibilita ao docente teorizar, investigar e refletir sobre a própria prática pedagógica. Nesse contexto, surge, então, o professor reflexivo. Bom, desse modo, me pareceu que os propósitos do registro no currículo cultural, eles guardam semelhança com essas práticas de registro nas quais o docente é convocado a refletir acerca da sua própria prática pedagógica. Logo em seguida, e diria que aqui é o tópico da segunda etapa que eu mais gostei de produzir, eu busco sustentar a ideia de que os relatos de experiências pedagógicas podem ser entendidos como uma leturgia, um ritual de manifestação da verdade. O Foucault inventa essa palavra, a leturgia, quando ele analisa as práticas de governo das condutas no contexto do cristianismo primitivo. o objetivo é compreender os efeitos de subjetivação que são produzidos pela ligação do sujeito cristão com a verdade. Para isso, o Foucault examina particularmente os rituais de confissão do sujeito que pleiteia se tornar cristão. Esse sujeito, ele deve manifestar a verdade de si mesmo, uma verdade que requer não somente obediência, mas também uma vinculação em relação à verdade enunciada. Então, em linhas gerais, a questão posta na conjuntura do cristianismo antigo é analisada por Foucault, e que em alguma medida encontra repercussão na época contemporânea é a de que nós estamos vinculados a formas de governo que exigem, além da obediência, a obrigação de dizer tudo a respeito de nós mesmos, ou seja, a confissão de nossas faltas e dos nossos desejos. Obviamente, os procedimentos de confissão mudaram enormemente com o tempo. No entanto, já no primeiro volume da história da sexualidade, o Foucault vai sustentar a ideia de que o homem no ocidente se tornou um animal confidente. Desse ponto de vista, os mecanismos de características confeccionais para a produção do discurso verdadeiro estão hoje por toda parte, na justiça, na medicina, na psicologia, na pedagogia, por que não dizer na educação física, nas relações familiares, nas relações amorosas, e isso vai estabelecer uma forma social de controle da subjetividade. Então, todos esses campos que eu acabei de pontuar, eles comportam modalidades específicas de dizer o verdadeiro. A confissão, portanto, é o lugar onde a verdade o poder e a subjetivação confluem. Bom, então, tendo em vista os papéis ou atribuições presentes no ritual aletúrgico e, obviamente, efetuando um deslocamento conceitual, eu vou pensar os relatos de experiências pedagógicas do currículo cultural como um ritual litúrgico, como uma espécie de confissão pedagógica, onde nós enunciamos a verdade acerca da pedagogia que colocamos em ação. Para tentar tornar essa questão um pouco mais clara, foi possível observar em diversos relatos de experiências pedagógicas, que mesmo professores que atuavam em redes de ensino que não adotavam o currículo cultural como proposta oficial, eles anunciavam e, por vezes, de modo bastante incisivo, o comprometimento, o vínculo, o engajamento com a racionalidade pedagógica do currículo cultural. para falar um pouquinho mais a respeito disso, o Jorge La Roça tem um texto que, aliás, é lindíssimo, que tem como título Tecnologias do Eu e Educação e que me inspirou bastante também a pensar nos relatos de experiências pedagógicas. Enquanto formas aletúrgicas, bom, ele vai dizer nesse texto o quanto nós somos incitados no cotidiano escolar a confessar e a revelar o que sentimos e o que pensamos. E mais, que o entendimento de quem somos depende principalmente das narrativas que produzimos a nosso próprio respeito. Em particular, das construções narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, autor, narrador e personagem principal. Então, essas características, a meu ver, estão todas presentes nos relatos de experiências pedagógicas do currículo cultural. Então, o professor que produz, a professora que produz o relato de experiência, ele é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e, na maior parte das vezes, o personagem principal desse relato relato da prática pedagógica. Pode passar, Rubens, por favor? Então, nos tópicos seguintes dessa segunda etapa analítica, eu busco especificar a singularidade, digamos assim, dos processos de condução das condutas, dos processos de governo das condutas que são levados a cabo pelo currículo cultural. Então, ao examinar o conjunto de relatos, eu considerei que as estratégias de condução das condutas empreendidas pelo currículo cultural se dão por meio de uma governamentalidade democrática e multicultural. E estas, por sua vez, elas operam com o auxílio de tecnologias pedagógicas do eu particulares, que são o voto e a reflexão. No que diz respeito especificamente à subjetividade democrática, embora esta subjetividade se configure, digamos assim, numa certa demanda do presente educacional, foi possível notar, através de um recuo histórico, que as condições de sua possibilidade parecem incidir, ao menos, desde o movimento iluminista com o Marquês de Condorcet. essa é uma ideia defendida pela Carlota Boto, uma historiadora, professora da Faculdade de Educação da USP, que tem uma série de publicações a respeito desse período do iluminismo. no âmbito da Educação Física, ainda que a gente possa considerar que esse discurso relacionado à democracia é muito recente, ao menos desde a década de 40, com o Inesil Penamarinho, um professor de Educação Física, Cujas Publicações tiveram bastante repercussão naquele contexto, e muito influenciado pelo pensamento do John Dewey, ele vinha defendendo a ideia de uma educação física democrática. Então, o John Dewey, filósofo norte-americano, e que em suas publicações a respeito da educação, pensava a educação para a democracia, as questões da democracia eram muito caras a esse filósofo, e as suas ideias tiveram bastante repercussão aqui no contexto brasileiro, influenciando o movimento conhecido como Escola Nova, Escola Novismo, e isso teve alguma repercussão também na educação física com o Inesil Penamarinho. Bom, mas voltemos à questão das tecnologias pedagógicas que articulam o que eu vou entender como sujeito democrático e multicultural do currículo cultural, ou seja, o voto e a reflexão. Acho que é importante dizer, antes de tudo, que tanto o voto quanto a reflexão, eles não são princípios e nem procedimentos do currículo cultural, tá? No entanto, apesar disso, nos relatos, o voto, ele é recorrentemente utilizado tanto para resolução de algum conflito ou como estratégia para incitar os estudantes a apresentarem alguma nova configuração que determinada atividade de ensino poderia adquirir. E, em alguma medida, o voto também é utilizado como estratégia para a escolha das práticas corporais a serem tematizadas, ainda que em algumas publicações mais recentes essa questão é bastante enfatizada no sentido de que a escolha das práticas corporais não é esse o critério, não seria esse o critério desejável para a escolha das práticas corporais a serem tematizadas, tá? Quanto a reflexão, ela se trata de uma tecnologia pedagógica que visa transformar os estudantes. Então, ao falarem sobre si, ao exporem e refletirem sobre o seu próprio eu, visa-se transformar um eu eventualmente preconceituoso num eu multicultural, ou seja, um eu que respeita e valoriza as diferenças culturais. Então, nós encontramos isso também em diversos relatos, né? A partir de uma fala preconceituosa de algum estudante ou de alguns estudantes, professora, professora vai desenvolver toda uma 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 ação, né? Uma atividade pedagógica com o objetivo de transformar, de modificar esse estudante. bom, e aqui eu finalizo a apresentação com o Obrigado.